O governo concluiu neste ano 16,8% da meta de contratações previstas para a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. A informação foi divulgada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda. A meta do Minha Casa Minha Vida 2 é fechar 2 milhões de contratos até o ano de 2014. O Minha Casa Minha Vida já contratou 1 milhão e 341 mil moradias. Só na segunda etapa do programa, lançada este ano, foram 336 mil unidades. A meta é chegar a 2 milhões de contratos em 4 anos. Já temos concluídas, unidades prontas, 652 mil. E temos em obra, essas 652 mil significa 49% do contratado. E temos em obras 568 mil unidades, que dá 42% do contratado. Ainda estão iniciando 120 mil unidades, que significa 9% do programa. Então, a avaliação que nós temos é que o programa está andando bem. Nós estamos agora na fase muito forte de entrega da fase do 1 e a contratação do 2 para um primeiro ano de programa está satisfatória. Sobre a recomendação do Tribunal de Contas da União de que haveria irregularidades de dados de renda de beneficiários do Minha Casa Minha Vida, o presidente da Caixa informou que até dezembro vão ser checados 8 mil contratos. Até dezembro vai ser fechado e nós julgamos que o programa é um sucesso. Porque se você imaginar qual é o programa que submete uma checagem de 300 mil contratos e tem 0,77% de contratos, que são os 560, 570. Que tem algum apontamento, né? Que tem algum apontamento que ainda não diz que tem coisa errada, mas é possível que não esteja dentro dos padrões, é um bom desempenho. Agora, todos vão ser checados e quando a Caixa acha alguma falta de conformidade, a gente de imediato cancela o contrato e faz uma notícia crime para a Justiça.